Música 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 Não há rica! Você não bate rica! Você ainda não parce que ela aqui está! Você ainda não está atrapando daqui! Não tem a pressa, não tem a pressa! Você está com sua esposa pra lá? Você não sabe como esse? Você está com a pressa que ela conhece! Você está com a pressa que ela conhece! Obrigado! Obrigado! Não, não, não!" Ela atreveu lá! Não, não, não! Você não vai olhar para nós, likedemos? Não vai olhar para nós, que entendemos? Nós temos que falar para nós, que entendemos para nós. Nós temos que falar para nós, mais não é o efeito para nós. É aquele outro? Nós também, sei que a gente tem que falar para nós, então, você não entrava para nós, não, mas você nunca se trata de nós. Você nunca se trata de nós. Você não é a trascença de nós. Nós somos nós, em um padrão. Isso é muito bom. Você tá presciando a 50 dólares. E aí? Não é isso, se é muito bom. Se tem aquele país, não existe? Se a muçul, se sente eu, séparei. Eles tem uma perda? Isso é uma perda. Sua mulher, se morrer de Deus e que não fica muito bem. Ele ficouwinando. Eu soube aり assim! Eu soube a mulher, eu soube. Eu soube a mulher. Eu soube a presença! um ol Dusty Byung y E senão e seu coração Não vou me sogar Olha lá, olha lá. Vamos lá. García! Vamos lá. Olha lá, besta, bora, bora vocês no final de prazerão! Quero que você entende a minha vida? É isso aí! Olha lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau né? Ofa a casa. Ofa tamu odor esse aqui de representando B. João, vou rouro local. Olhe do you. Vamos lá para fora. Você tá falando assim? Muito bem. Amém! 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 Dodo! C'est naturel! Dodo! Que l'intérêt est? Dodo! Ah! C'est naturel! L'intérêt est de l'invite pour qu'ils puissent y'armir les habitants pour qu'ils aient respecter leurs enfants qui ont habitués qu'ils ne l'ont pas à leurreur et ils n'ont pas à leurreur mais qu'ils ne l'ont pas à l'euroreur à débrouiller à la piscine à la piscine à la piscine à la piscine Vamos lá. Se me derrubar. Vamos lá para os meus amigos. Meu Deus que é meu Deus! Eu posso te dar uma remerciência? Estou aqui uma minha vida? Estou aqui uma reba minha vida? Mas a pessoa nunca وا cerais pra falar assim, a pessoa nunca adiciona o que tem a mim, mas a pessoa não põe para fazer uma coisa tão difícil, mas ninguém sabe a mí, Há uma pessoa mesmo a pensar em mim como uma pessoa. Lá ele não dá pra dizer paraφοre. Não, 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 não. E aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. 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 Não.